Reaberta a sessão, passamos a ordem do dia. Votação da redação final do projeto de lei 153.6-2021, autor deputado Jerry Comper, denomina Sargento Silvio Rolim Longém, o edifício-sede da 7ª RPM, 13ª BPM, 3ª Companhia de Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, no município de Taió. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 339.3-2020, autor deputado Marcos Vieira, institui o programa estadual de incentivo ao ciclismo de montanha nos parques do Estado de Santa Catarina e em trilhas, localizadas em áreas públicas e em seu entorno. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 460.3-2019, autor deputado Sargento Lima, institui o dia estadual de combate à intolerância ideológica no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 482.9-2019, autor deputado Alucione Carminati, institui o programa Jovem Agricultor no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 212.0-2021, autor comissão de Constituição e Justiça, revoga a lei 17.750 de 2019, que altera a emenda e o artigo 1º da lei 16.689 de 2015, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária Beneficente Latarte de Camboriú, e revoga a lei 16.689 de 31 de agosto de 2015, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Presidente, não, presidente, deputado Bruno. Isso, eu manifestei aqui. Eu voto contrário, Bruno, isso? Isso, nós estamos votando agora, segundo o sistema de liberação, o 7.3 de 2015. Opa, perdão, perdão, presidente. O PL 212. Vossa Excelência, vota contra o PL 212? Não? Ok. Por unanimidade, então. Votação. Discussão e votação do parecer. Requerimento 788.2 de 2021, autor, deputado Gessé Lopes. Requer apreciação em plenário do parecer proferido pela Comissão de Constituição e Justiça ao requerimento de Constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito, que visa investigar ilicitudes praticadas na gestão pública do Porto de São Francisco do Sul em procedimentos licitatórios recentes durante o período da pandemia de Covid-19, parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Não havendo... Presidente. Com a palavra, o líder do governo, deputado José Milton Schaefer. Presidente, é apenas para esclarecer a respeito desse pedido e que já foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e temos aqui um requerimento do autor que a gente sabe que o objetivo é, obviamente, cumprir o papel do Parlamento de investigar a aplicação do recurso público. Mas este processo, da forma como ele se encontra, no tocante à análise do fato determinado, a peça não satisfaz os requisitos formais, pois ela é genérica, a requisição, a apuração de alegadas usurpações e inoperância, inércia e descaso de ações públicas referentes à gestão administrativa de licitações no âmbito do Porto de São Francisco durante a pandemia da Covid. O parecer destaca a necessidade imprecedível do requerimento de escrever fatos concretos, passíveis de investigação. CPI, ela não pode ser aberta a fazer auditoria. Esta prerrogativa já tem titulares aí no aparelho estatal. Nós não encontramos no processo um fato determinante o suficiente para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. Por isso que a própria Comissão de Constituição e Justiça já deu o parecer contrário. A Procuradoria dessa Casa fez uma análise técnica da peça que foi entregue e também não encontrou fundamento para a abertura de uma CPI contra atos administrativos incertos. Dado a sua força coercitiva, seu amplo espectro de poder de investigação e a imposição de eventuais medidas legais, pode configurar também abuso de poder e uso político do poder legislativo, causando mais danos do que corrigir supostamente danos que supostamente deveriam ser investigados. Fatos determinados possuem autoria, materialidade e assentamento temporal. Nada disso consta nesse processo. Então, como não tem um fato determinante, a Procuradoria da Casa já se manifestou contrária, a Comissão de Constituição e Justiça também, e nós, pessoalmente, vamos acompanhar a Comissão de Constituição e Justiça e o parecer da Procuradoria dessa Casa, que é pela rejeição desse pedido de CPI. Para discutir a matéria, presidente. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Gessé Lopes. Bom, eu acho impressionante, porque eu tenho trazido essas questões do Porto de São Francisco desde 2019. E nunca, nunca, nunca alguém, algum deputado se levantou para fazer uma oposição, para debater o mérito das questões que eu trouxe aqui. Nenhum, nunca. Nunca ninguém me ligou, Gessé, mas não é bem assim. Não, nunca. E, logicamente, se tratando do próprio líder do governo, nesse momento, defendendo, aí mesmo a gente tem que desconfiar. Nós temos que ser um... Nós temos que ser independentes. Abuso de poder. Agora, CPI é abuso de poder. Nós temos que aqui investigar, levantar as questões irregulares que acontecem no Porto de São Francisco do Sul, que a ANTAC já deu como irregular, que o Tribunal de Contas já falou para resolver, que a ex-presidente da SIDASC fez nota dizendo que há um monopólio no Porto de São Francisco do Sul. Isso é histórico. 18 anos, ninguém mexe. Eu já falei com as pessoas do governo que sabem, que estão lá, que sabem que há um problema, eles não conseguem mexer de tão poderoso que é aquele sistema. Nós temos o dever de mexer nisso. Ou está faltando coragem, eu não sei. Eu tenho. Agora, a Procuradoria levar meses para fazer um parecer e achar que a gente não pode questionar a Procuradoria, uma Procuradoria lá, por exemplo, do governo do Estado, que uma hora disse que é constitucional, depois disse que não é mais um mesmo projeto, quando foi mandar a diligência, um projeto meu dos EPIs, não era constitucional. Já foi aprovado, depois é constitucional. A Procuradoria da Casa que solicitou, que apoiou a abertura do impeachment do Moisés, depois a Justiça, na questão dos procuradores, depois a Justiça disse que não. Então, por que nós não podemos questionar um posicionamento da Procuradoria? Nós temos o dever de investigar como parlamentar, nós temos o dever de cobrar, eu jamais serei contra qualquer investigação, qualquer CPI, se quisesse fazer uma CPI da cabine, da faxineira, nós temos que abrir, que é o nosso dever moral com as pessoas lá fora, de cobrar e ter certeza, e ter certeza de que está tudo certo, ou que a coisa precisa ser resolvida. Eu acho que é um pouco, é muita falta de empatia com os agricultores que não conseguem utilizar um silo público, lá que é público o silo, eles não conseguem porque tem uma empresa lá que não deixa. E aí tem que vender a preço de banana para a empresa que está mandando lá e desmandando. Como que alguém que principalmente se diz representar os agricultores, não consegue enxergar ou enxerga e faz de conta que não vê? Não é possível que nós vamos fechar os olhos para um crime que acontece há 18 anos e o Tribunal de Contas mandou resolver, mandou o Tribunal de Contas, mandou resolver agora até final desse mês e ainda não foi resolvido. Então nós temos o dever de levantar, é uma CPI, é nosso dever, é uma arma dessa casa que a gente tem para poder resolver problemas. E o Porto de São Francisco do Sul é um grande problema, é um grande problema. E quem vota contra uma CPI, me desculpe, meus amigos, tem algum comprometimento, porque não é possível ser contra uma investigação. Muito obrigado, presidente. Encerrada. Ainda para discutir a matéria, com a palavra o deputado Sargento Lima. Na sequência, deputado Bruno Souza. Insuficiência, senhor presidente. Manifestação da ANTAC, Ministério Público, Tribunal de Contas, a própria ex-presidente da SIDASC, inconsistência, insuficiência. Pelo amor de Deus. Obviamente que a gente vai contar com o bom senso de todos, eu acredito nisso. E já aproveito também para convidar os demais deputados aqui a assinarem. Falta quatro assinaturas, não é, Jacinda? Do SAMU ainda, linda. Tem mais uma CPI que é do SAMU ainda, que faltam quatro assinaturas também para resolver esse problema. Agora, dizer que é um abuso de poder, que é algo político que está se fazendo, é obviamente que é algo político. Isso aqui é o quê? Uma oficina mecânica? Nós somos políticos, pô? Eu não estou... Eu estou tentando buscar um entendimento disso aí, que é, olha, algo político. Nós somos o quê? Mecânico? Aqui é político, pô. Então, peço, considerem, principalmente para quem diz que nós estamos de olho no agricultor, agricultor que não consegue comercializar por um preço justo o seu soja, porque ele é obrigado a vender para um único comprador e ele vai balizar o preço dele da forma que ele achar melhor, ora, bolas. Ali é um porto público, um silo público. E esse monopólio, ele é nocivo, ele é nocivo. E tem feito mal isso a São Francisco do Sul, que é, no entendimento de muitos, a cidade mais antiga do Brasil, e ela não consegue desenvolver por isso. Por estar ali há quase 500 anos, não só 18, Jessé, sendo continuamente usurpada, saqueada, esculhambada. Nós temos que chegar numa... Nós temos que dar uma resposta para o São Chiquense, para Santa Catarina, e criar um exemplo. Dar exemplos. Essa é uma das nossas missões aqui também. Então, eu peço aos deputados aí que considerem esse fato, que considerem esse pedido, que não é do deputado Jessé, é de todos nós, é de todos nós. Nós estamos escrevendo nossa história aqui. Vamos ver como nós seremos lembrados no futuro. Deputado Bruno Souza. Presidente, eu voto favorável ao requerimento do deputado Jessé Lopes, é um instrumento legítimo, é um instrumento das minorias, não há problema nenhum em jogar luz, em investigar, eu não entendo qual pode ser o óbvio, se o prejuízo, há mais investigação. O deputado tem, sim, uma matéria, tem um fato determinado, ele quer investigar, isso deve ser respeitado. Essa casa não deve se negar a dar essa oportunidade aos deputados, às minorias que querem fazer essa investigação. É um instrumento democrático, não vejo, eu sempre sou a favor de mais fiscalização, mais investigação, porque acredito que a transparência é sempre o melhor remédio. A transparência nunca faz mal, eu nunca vi alguém, nenhum caso, nenhum problema surgir do excesso de transparência. Olha, tivemos muita transparência, investigamos demais e por isso tivemos um problema. Vamos fazer essa CPI, vamos mostrar para Santa Catarina que não temos nada a esconder, vamos mostrar que aqui se pode investigar, que essa casa não obstrui investigação, que nós permitimos que as minorias façam as suas investigações. E olha, tem muita coisa nesse Estado que merece, sim, ser investigada, tem muita coisa nesse Estado que precisa ser analisado. Eu acredito que essa questão dos portos é mais algo que é obscuro para nós. Está distante, nós precisamos analisar e é uma grande oportunidade nós olharmos de perto. Existem diversas suspeitas, vamos olhar, será bom para todos? Ou será bom para o catarinense que terá desvendado uma situação que pode ter algum substrato, pode ter alguma consistência, ou então o governo irá mostrar que não deve nada, que não tem problema nenhum, que não é nada. De qualquer forma, o resultado é positivo. Então, portanto, o meu voto, eu quero manifestar o meu voto, eu não sei se o deputado Gessé pediu a votação no painel, mas eu quero poder votar e manifestar o meu voto de apoio a esse requerimento. Sr. Presidente, deputada Ana. Deputada Ana Campagnolo em discussão. Senhores deputados, como líder e agradeço a confiança dos meus colegas de partido do PSL, já vimos aí alguns pronunciamentos, eu gostaria de mais uma vez reforçar o nosso apoio ao colega deputado Gessé Lopes por essa CPI, nós temos acompanhado que é uma luta do colega desde o início do seu mandato, desde 2019, então não vejo razão para negarmos a um colega que tem demonstrado indícios de uma necessidade de investigação, então gostaria de pedir o apoio dos colegas do PSL e se não for abusar também dos colegas do bloco PSL-PL. Obrigada, Sr. Presidente. Para encaminhamento de voto, ainda para discutir, deputado João Amin. Eu não fui competente aqui na análise do que eu vou discutir, presidente, por isso eu não vou fazer nenhum tipo de afirmação, mas eu vou deixar aqui algumas dúvidas, algumas interrogações. Eu tive a oportunidade aqui na casa já de participar de duas CPIs, da CPI da Ponte Estiluz e da CPI dos respiratores. por mais que o autor do pedido não sei nem se me consultou para assinar o pedido de CPI, o deputado Kennedy também estava em busca de assinaturas para uma CPI que agora não me lembro qual era o fato determinado que ele queria investigar ainda no ano passado. Nem a CPI dos respiradores, nem a CPI da Ponte Estiluz, eu me lembro, posso estar errado, de ter passado pela CCJ a aprovação da CPI ou não. Não passou pela CCJ, pelo que eu me lembro. Quando esse assunto estava na pauta da CCJ, me chamou a atenção, porque, por que eu estava votando aquilo ali na CCJ, se a dos respiradores e a Ponte Estiluz, eu não me lembro de ter votado e votei a favor. Inclusive, essa, agora que a gente discute, votei a favor. Então, eu acredito que quando há a necessidade de uma investigação, eu acredito que o esclarecimento, a investigação de fato, a busca por informações, depoimentos, isso faz bem para o Parlamento. E existem CPIs na hora errada, essa que a gente vem acompanhando ultimamente no Senado Federal dá até vergonha. É a banalização da CPI mesmo e até diminui a importância dos cargos. Você vê, o padrão da moralidade hoje é o Renan Calheiros para o Brasil. Se você ligar em um determinado canal de televisão, você vê ali o Renan Calheiros sendo o paladino da moralidade. É até complicado falar em CPI hoje, eu mesmo tendo participado de duas aqui, que acredito que foram de extrema importância, tanto a da Ponte e a terceiro luz, quanto a dos respiradores, tiveram um papel muito importante, parabenizo até o deputado Sargento Lima pela condução que teve na dos respiradores, me deu orgulho de participar, não foi fácil participar em determinados momentos, mas me deu orgulho de participar, um caso que ainda não está esclarecido 100% para Santa Catarina e ninguém sabe onde é que estão os 19 milhões de reais, mas eu acredito que deputado tem diversas funções e se tem um assunto para ser esclarecido, quem que vai querer esconder, quem que vai querer ter medo de discutir, quem que vai ter, vai querer ter medo de buscar mais informações, investigar eu já acho uma palavra muito forte, acredito que nem na CPI dos respiradores os deputados tinham tanta competência para investigar como tiveram os técnicos do Tribunal de Contas, como tiveram os técnicos do Ministério Público, como teve a Polícia Civil e mesmo assim vários assuntos, vários fatos ainda estão por ser esclarecidos, acredito que quem mais quer que esclareça isso hoje é o governador, porque nenhum culpado foi, não teve uma pessoa ainda que seja responsável por aquele pagamento. Muitos acham que foi uma servidora, muitos acham que foi um ex-secretário, tivemos prisões naquele momento, então até peço orientação para o presidente aqui, porque como eu votei a favor na CCJ, eu quero saber como é que eu vou ter que votar agora, porque eu sou a favor dessa CPI. na sequência, faço orientação de voto, assim que encerrar a discussão. Para discutir ou para encaminhamento de voto, deputado? Encaminhamento de voto. Encaminhamento de voto com a palavra do governo do deputado José Milton Schaefer. Pois e o presidente, Márcio Machado? Tendo em vista de que não há um fato gerador, e ficou claro nos depoimentos aqui, eu peço voto 2, não temos necessidade de uma nova CPI sem um fato gerador suficientemente para isso. Portanto, peço encaminho para voto 2, presidente. Para encaminhamento de voto, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, deputado Mauro de Nadal, os novos colegas, quero aqui cumprimentar o deputado Gessé pela sua inteligência, pela sua expertise, pela vontade de mostrar para Santa Catarina algo que ele percebe que está errado. Dentro do direito é a fumaça do bom direito. E quando tem essa fumaça, o legislador, quando assim entender, ele deve sim montar e instrumentalizar a sua ação como um deputado. E nada mais justo que abrir essa CPI. Então, teve a minha assinatura, tem o meu apoio, porque esta casa é uma casa de ressonância dos interesses da sociedade. E ele está há muito tempo lutando, 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 e aí tem o meu respeito, porque nós precisamos ter pessoas determinadas, pessoas que vão lá. Eu respeito muito o deputado José Milton Schaefer pela sua história, pelos seus posicionamentos, mas eu vou apoiar o deputado Gessé, porque eu acredito que realmente nós precisamos, e isso vai ajudar o governo, e isso vai ajudar o povo. Porque se tem alguma coisa errada, nós temos que fazer essa fumaça clarear para que eu possa ter uma visão mais adequada. Então, o meu voto é sim, é um, né? Então, pela derrubada do parecer da CCJ. Obrigado. Para encaminhamento de voto, presidente. Para encaminhamento de voto, deputado Gessé López. Bom, eu não sei qual é o valor que o líder do governo dá para o tribunal de contas, para uma ex-presidente da SIDASC, para a ANTAC, do Ministério Público, que já deram como irregular a situação que acontece lá no Porto de São Francisco. E sem, para quem acompanha, para quem está pensando em votar contra e não teve o mínimo de sensibilidade para ir atrás dos fatos, vai estar cometendo uma grande covardia com os agricultores. Quem não conhece, quem não conhece os fatos que ninguém é obrigado, mas apesar de eu já ter falado aqui inúmeras vezes, quem não conhece vai estar cometendo um desfavor, uma covardia com os agricultores que não conseguem exportar seus grãos e eles têm que vender para uma empresa que monopoliza o Porto de São Francisco do Sul. que tem que vender o seu preço com um valor muito menor. Quem acompanha todo o processo já viu várias judicializações que já teve na tentativa de eles tentarem regularizar e que é barrado pela justiça o tempo inteiro, porque eles querem favorecer de novo a mesma empresa de forma oficial e a justiça fica barrando o tempo inteiro porque é irregular. Eles querem dar uma concessão de forma irregular para a mesma empresa de sempre ficar lá monopolizando o silo que é público para não gerar concorrência a eles. Ou privatiza de uma vez, mas dessa forma não dá porque há favorecimentos para a empresa. Há favorecimentos para a empresa e nós vamos determinar e investigar isso aqui na CPI. Por isso o meu encaminhamento e é dever de todos nós como parlamentar que isso seja investigado e se não houver nada, ótimo, pelo menos aí passa-se o pano e passa-se a régua nessa situação. Pela ordem, senhor presidente. Presidente, no painel, por gentileza, Vossa Excelência está requerendo votação no painel? Sim, senhor. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Milton Alves. Senhor presidente, só para agradecer a presença aqui da nossa prefeita de Salete, a prefeita Chica e o prefeito de Vítima Arsum, o prefeito César, que estão aqui na Assembleia hoje discutindo uma ligação estratégica deputado Marcos Vieira lá entre Vítima Arsum e Salete, ligando o Vale Norte com o Vale Oeste do nosso Alto Vale do Itajaí. Sejam bem-vindos. O encaminhamento é voto com a palavra o deputado Valdir Cobalchini. Senhor presidente, em caminho à bancada do MDB, acompanhando o líder do governo, deputado Zé Milton, acompanhando o parecer da CCJ e também da Procuradoria da Casa no sentido de voto 2. Atendendo o requerimento, deputado Sargento Lima, peço assessoria para que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto, orientando a votação. Quem vota 1, vota a favor do requerimento. Quem vota 2, vota a favor da Comissão de Constituição e Justiça e, consequentemente, contra o requerimento. Em caminho, voto 1. Senhor presidente, deputado Felipe. Apenas estava acompanhando o seu raciocínio. A Comissão de Constituição e Justiça deu pela rejeição da CPI, é isso? Perfeitamente. Obrigado. Senhor presidente, questão de ordem. Voto 1 é a favor da CPI. Voto 2 é contra a CPI. Quem vota 1, vota a favor do requerimento do deputado Gessé Lopes. Quem vota 2, vota a favor da Comissão de Constituição e Justiça e contra o requerimento do deputado. O que é 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 o que Deputado Laércio, voto a 1. Na sequência, chamo vossas excelências, deputado. Consulto, senhores deputados, que estão em plenário, se todos exercem seu direito de voto. Peço assessoria para que abra o painel. Presidente, não consegui votar no... Eu chamo vossa excelência de forma virtual. Ok. Como voto, a deputada Ada de Luca. Como voto, a deputada do coronel Mocelin. Fugaram grandes, porque como ele estava confuso, tinha que gravar a base. Como voto, a deputada Dirce Ederscheidt. Voto 2, senhor presidente. Como vota, deputado Felipe Estevão. Voto 1, senhor presidente. Como vota, deputado Fernando Kreling. Como vota, deputado Ivan Nats. Como vota, deputado Jair Mioto. Como vota, deputado Júlio Garcia. Voto 2, senhor presidente. Como vota, deputado Kennedy Nunes. Como vota, deputado Lércio Schuster. Como vota, deputado Moacir Sopelsa. Como vota, deputado Padre Pedro Baldeceira. Como vota, deputado Paulinha. Meu voto é 2, deputado. Deputado Ada de Luca, vota 2. Como vota, deputado Ricardo Alba. Como vota, deputado Romildo Titon. Titon, vota 2, senhor presidente. Como vota, deputado Sérgio Mota. Encerrada a votação com o resultado. 7 votos sim, 21 votos não. Rejeitado o requerimento. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 600, barra 2021. Autor governo do Estado. Veto total ao PL 159, 2019, de autoria do deputado Márcio Machado e Sargento Lima, que adiciona parágrafo 9 ao artigo 23 da lei de 16.673, 2015, que dispõe sobre a criação da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, Ares, que estabelece outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela rejeição do veto. Relator, deputado Coronel Mocelin. É em discussão. Com a palavra, o autor do projeto, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Deputado Mauro de Nadal, ratifico meus cumprimentos à vossa excelência, à mesa diretora, aos nobres colegas. Quero aqui cumprimentar também, de forma muito especial, o coautor desse projeto, deputado Sargento Lima, projeto que ecoa das vozes roucas das ruas, presidente. Onde a Kazan, quando ela vai cobrar a tarifa do esgoto, ela cobra 100% do que se consome de água em todos os municípios administrados pela mesma. Em todos os municípios. Então, municípios como Otacílio Costa, que em duas semanas nós colhemos 5 mil assinaturas, mostrando a indignação, a revolta da população, que não aguenta pagar e pagar muito caro. O que tem que ser pagado é pagar o valor justo. Mesma coisa aconteceu lá em Criciúma. O prefeito jogou a toalha e está esperando apenas que acabe com o prazo, o lapso temporal, para que ele possa municipalizar, como aconteceu em Lages, que cobram 80%. São Ludigero, aqui do deputado Paul Ney Weber, que foi prefeito, lá se cobra 60% da tarifa do esgoto do que se consome de água. Orleães é 60% do que o povo consome de água, ele vai pagar a tarifa do esgoto. A ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, diz tudo o que eu consumo, tudo o que nós consumimos, 80% volta na forma de esgoto. E a Casam cobra 100%. É, dos municípios. Eu fui conversar com a agência reguladora, ablevei as assinaturas, tive tratativa com a Casam, de nada adiantou ouvidos de mercador. O povo não foi escutado. E assim nós fizemos esse projeto, que foi aprovado pela grande maioria esmagadora dos deputados e deputadas no ano passado. O governo teve uma infelicidade de vetar esse projeto, foi para a Comissão de Constituição e Justiça, com a relatoria do deputado Coronel Mocellin, que solicita a derrubada do veto, e a Comissão de Constituição e Justiça, assim, também entendeu. Diante dessa explanação, eu peço à Vênia, peço aos deputados que a gente possa derrubar este veto e fazer valer um direito do cidadão, um direito que ele possa consumir a água e pagar o que é justo. Uma vez que esse projeto entra em consonância, entra em sintonia com o Código de Defesa do Consumidor, eu, ninguém pode pagar algo que não está consumindo. E a Casam insiste em fazer isso. Por que os municípios, quando municipalizados, os serviços de tratamento de esgoto, eles cobram uma tarifa bem menor que a Casam cobra e tem lucro, tem qualidade. E aqui eu retorno a ação do Digero, deputado Wolley Weber, que universalizou o acesso do esgotamento para toda a população, seja da cidade, seja do campo. E a gente precisa que isso aconteça. São milhões e milhões de lucro que a Casam tem. Então, ela vai reduzir apenas um pouquinho do lucro dela, um pouquinho do lucro que vai para os acionistas e voltar para o bolso do pagador de impostos, para o bolso do cidadão catarinense. E assim, eu peço aos nobres deputados que a gente possa derrubar o veto do governador. Muito obrigado. Eu, presidente. Eu estou sem painel, só um segundo eu, presidente. Deve ser Bruno Souza. Deve ser, né? Com a palavra, deputado Bruno Souza. Agora está aberto o meu painel aqui. Para fazer um voto contrário, para fazer um voto divergente dos meus colegas, deve ser eu, né, presidente? Não, pela voz. Eu conheci pela voz. Não, perfeito. Mas, presidente, eu vou, neste caso, eu vou defender o governo. O governo e a procuradoria deveriam ter feito. Deveria, sim, ter vetado esse projeto por motivos legais, de inconstitucionalidade. Inclusive, houve uma ação civil pública que pedia exatamente a mesma coisa e foi derrubado na justiça. Simplesmente porque o que se está tentando alterar pela lei é algo impossível na prática. Aliás, a própria lei que se tenta alterar, ela obriga que a agência reguladora mantenha o equilíbrio financeiro da concessão. ao reduzir 30% de forma arbitrária pela lei da tarifa, nós vamos, então, estar obrigando essa mesma lei a fazer o reequilíbrio do contrato. Eu entendo que a ação é positiva, eu entendo todas as questões de intenção aqui. Entretanto, o que nós estamos fazendo, e olha que eu sou um grande crítico da Kazan e dos modelos que nós tínhamos de concessão até o novo marco do saneamento ser aprovado, que isso sim foi uma grande lei aprovada no nosso Congresso Nacional e necessária para o setor. Agora, aqui a gente não vai conseguir fazer o que se pretende. O que nós vamos fazer é uma judicialização. Ato contínuo, após a aprovação desse projeto, esse projeto será, eu não quero aqui fazer futurologia, mas é pela probabilidade dos fatos, esse projeto será judicializado e será derrubado. Será derrubado porque projetos similares já foram derrubados. Então, neste caso, eu voto pela manutenção do veto. Eu fiz dois pareceres contrários, duas comissões diferentes sobre esse projeto e, novamente, as intenções dos deputados proponentes são lindas e eu reconheço, mas nós não vamos atingir o objetivo aqui. Eu posso hoje fazer um acordo e nós voltarmos a debater isso quando daqui a um ano e eu faço questão, se estiver errado aqui, se nós conseguirmos reduzir a tarifa, eu venho a público e faço essa declaração, se os deputados proponentes também fizerem o inverso. Então, eu defendo a manutenção do voto, queria deixar registrado esse meu voto, esse meu voto, porque um dia eu vou dizer, eu falei. Então, era isso. Presidente. Deputado Silva Drevec. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. O projeto de lei do deputado Márcio Machado, ele tem, evidentemente, um apelo muito forte, popularmente falando, porque reduz a tarifa e quem que não quer pagar menos por qualquer serviço prestado. No entanto, o deputado Bruno Souza colocou com muita propriedade a dificuldade que é da empresa quando ela tem contratos estabelecidos e fazer uma modificação nesse contrato. Então, tudo bem que tem município que tem 60 ou tem 70% da tarifa da água, mas ali não dá para esquecer que é municipal. Portanto, cada município tem autonomia para fazer. Eu posso dar um exemplo da minha cidade de São Bento do Sul, que também é municipal, e nós não fizemos uma redução de 70%, ou seja, 70%, para quem ganha um salário mínimo, para quem ganha 10%, para quem ganha 20%. Até porque você vai reduzir 70% da tarifa de esgoto de quem pode, nesse projeto de lei, com todo respeito ao meu colega Márcio, mas aí você está beneficiando quem tem poder aquisitivo. Obviamente, está reduzindo para todos, deputado Sargento Lima. O que é interessante, e no meu modo de ver viável, é implantar uma tarifa social. ou seja, se eu ganho um salário mínimo, eu vou pagar, hipoteticamente, 30%, se eu ganho dois, eu vou pagar 40% ou 50% do valor do consumo da água. E assim sucessivamente, porque nesse projeto aqui, eu estou beneficiando todos, e quem vai ser beneficiado também, é quem tem dinheiro. Então, no meu entendimento, não é o ideal, nem por conta do que vai enfrentar, tanto a empresa, quanto o próprio consumidor, num fato em que pode ser levado a justiça, por conta dos contratos, e ao mesmo tempo, não é o ideal para beneficiar quem ganha menos, deputado Vicente Caropreso. A tarifa social, sim, em comum acordo com a Casam, ela pode e deve ser feita, porque vai beneficiar quem ganha menos. E quem ganha menos, tem dificuldade, evidentemente, de pagar uma tarifa baseada em 80% ou 100% do valor do consumo de água, porque pesa no bolso e não é pouco. Então, essa é a minha posição. Diante disso, senhor presidente, eu me manifesto pela manutenção do veto com as alegações justificativas que fiz. Obrigado, senhor presidente. Sargento Lima. A palavra para discutir do sargento Lima. Presidente, primeiro que ter dinheiro não é pecado. Isso não está escrito, eu não consegui ler isso em lugar nenhum, ou que isso é alguma coisa que até prejudique a imagem da pessoa. Quando você coloca um cavalete da Casam ou na frente da tua casa, você não está comprando uma ação da empresa e nem se tornando sócio dela. Isso que fique bem claro também, você não é sócio e muito menos acionista dela. você é um consumidor. A própria Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, já acusa que você não consegue devolver na integralidade toda a quantidade de água que você consome, somente 80% dela você consegue. Tem municípios que não cobram, tem municípios que cobram 70%, 60%, 50%, e tem municípios que cobram 120%. O cidadão acaba se tornando sócio, disse de alguma forma, sócio inclusive da prefeitura. A manutenção de uma rede de esgoto é muito diferente da instalação de uma rede de esgoto. Ela tem um custo diferenciado. Você instalar uma rede de esgoto, ela tem custo diferenciado da instalação de uma rede de esgoto. e você acaba mesmo já tendo instalado a sua rede de esgoto, pagando mesmo que aquele que vai ser beneficiado a partir da instalação dela na sua rua. Então, nós estamos aqui transformando isso aí em uma carteira de sócio, a sua conta de água. E não é justo. E tem que ser justo também para aquele que consome grandes quantidades de água, por exemplo, uma empresa, ela consome uma grande quantidade de água, se ela conseguir economizar ali 30% do valor que ela paga da taxa de esgoto, lhe sobra dinheiro em caixa. O que é? Essa é a ideia. Essa é justamente a ideia. Com esse dinheiro que lhe sobra, ele pode reinvestir na empresa, ele pode contratar pessoas. Sei que esse interesse é mínimo. Falar de mais um projeto social, mais uma conta social, aí sim, é você colocar a conta no bolso de quem continua produzindo. cada vez que se fala de uma taxa, olha, isso aí é uma coisa social, para quem recebe menos, alguém vai estar pagando por isso. Eu não sei qual parte de que dinheiro não brota atrás da casa, não cai de árvore, que as pessoas não entenderam, não existe nada de graça nesse mundo, absolutamente nada. Alguém vai estar pagando por isso. Simplesmente isso, que precisa que seja entendido por todos. Parece às vezes que a gente está pregando no deserto quando a gente fala sobre isso. Obrigado, presidente, pela derrubada do veto ali, eu encaminho ali e peço aos colegas que abram o olho para isso, que se atentem a esse fato aí. Obrigado. Senhor presidente, questão de ordem. Quem vota um, mantém o veto, quem vota dois, derruba o veto. Questão de ordem, deputado, eu só queria comunicar aqui na galeria da Assembleia, ter um amigo, um empresário do agro, São Joaquim, o Kleber Souza. Será isso, senhor presidente? Seja bem-vindo a esse parlamento. Para encaminhamento, devoto, com a palavra o deputado José Milton Schaeffer. Presidente, tendo em vista que o projeto tem o maior carinho à pessoa do deputado Márcio Machado, mas o projeto, ele vem com inconstitucionalidade muito forte. Já fui prefeito, presidente da FECAM, e este projeto, ele fere o direito dos municípios de estabelecer isso. Está na Constituição, no artigo 30, organizar e prestar serviços diretamente ou sobre regime de concessão ou permissão. Os serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo, também, que tem caráter essencial. Então, é um projeto que ele tem boa intenção, mas é inconstitucional. O governo vetou em função disso e, obviamente, que tem toda a questão da economia, de equilíbrio de contratos que estão vigentes e esta seria uma lei que facilmente vai ser derrubada. Aliás, o STF já tem derrubado alguns projetos de leis no mesmo sentido. Portanto, eu encaminho manutenção do veto, peço voto 1. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Valdir Cobalchini para encaminhamento e voto. Encaminho a bancada do MDB, voto 1. Bancada do MDB encaminho a voto 1. Consulto, senhores e senhoras deputados, se todos exerceram o seu direito de voto os que estão presentes no plenário. Peço a assessoria que abra o painel para a votação virtual. Senhor presidente, caminhamento de voto. Caminhamento de voto com a palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Os novos colegas. Vale ressaltar que em dezembro o único deputado que votou contra foi o deputado Bruno, salvo engano o deputado Gessé. Os outros colegas todos votaram a favor. Todos votaram a favor. Então é importante que a gente recorde um pouco da história também. Se era constitucional naquele momento, passou pela CCJ, passou pela Comissão de Finanças, as únicas duas comissões que foram negadas foi pelo deputado Bruno que ele tinha o posicionamento dele e nós respeitamos. A Constituição não é privativa do governo do Estado, é concorrente o deputado poder fazer. A Aresc, que nós estamos alterando a lei, foi aprovada pela Assembleia que fixem até 100% a tarifa do esgoto. Então nós estamos fixando até 70%. Não há problema nenhum, não invade os municípios pelo meu entendimento, pelos estudos que nós fizemos. Então é só para deixar porque, claro, dentro da defesa jurídica tem para os dois lados, tem jurisprudência para os dois lados. Agora eu entendo que é possível sim e tanto que a gente aprovou. A Casa aprovou a lei que regulamenta a Aresc, que é a agência reguladora. Então nós estamos apenas fixando em 70% e respeitando o Código de Defesa do Consumidor. para discutir a matéria, presidente. Para encaminhamento e voto. Encaminhamento e voto. Então, deputado José. Deputado Marcios, a gente já conversou bastante sobre esse projeto, eu nem vou entrar muito no mérito novamente, eu vou manter a minha coerência como foi no início e é muito interessante, não é, Marcio? Eu até entendo a sua preocupação com a mudança de opinião, na verdade, é porque agora o governador tem base, antes ele não tinha base. Então foi por isso que antes todo mundo votava de qualquer forma e jogava esse compromisso para o governador. Agora tem ordenamento e tem influência do governo executivo dentro da Casa, infelizmente. Tem dono. Como vota a deputada Ada de Luca? Como vota a deputada o coronel Mocelin? Como vota a deputada a Dirce? Como vota a deputada a Dirce Ederscheid? Agora sim, deputada. Agora não. Agora sim. Como vota a deputada a Dirce? Como vota a deputada Filipe Estevão? Voto junto, aí favorável, deputado Márcio, presidente. Voto 2. Como vota a deputada Ivan Atz? Como vota a deputada Jair Miotto? Como vota a deputada Gessé Lopes? Voto 1, presidente. Como vota a deputada Kennedy Nunes? Como vota a deputada Laércio Schuster? Eu voto a favor o deputado Márcio Machado. Voto 2. Como vota a deputada Moacir Sopelsa? Como vota a deputada o padre Pedro Baldeceira? Como vota a deputada Paulinha? Como vota a deputada Ricardo Alba? Como vota a deputada Romildo Titon? Como vota a deputada Sérgio Mota? Voto 1, senhor presidente. Como vota a deputada Valnei Weber? Vota 1, senhor presidente. Valnei Weber, vota 1. Encerrada a votação, colhe o resultado. Presidente? Presidente? Sim, deputada. Eu gostaria de fazer meu voto que eu não consegui, eu queria votar 1. Ok, deputada. Colhe o resultado. 22 votos sim, 6 votos não. Está mantido o veto. Consulto, senhores líderes, nós temos 3 projetos extrapauta. O primeiro deles é um projeto de lei complementar 7.3 de 2021, de autoria do Ministério Público. Temos a transformação de uma medida provisória em número 239 de 2021, autor comissão de finanças e tributação. É um projeto de conversão em lei. E, na sequência, mais um projeto de conversão em lei da medida provisória 240 de 2021. Consulto, senhores líderes, se alguém tem alguma objeção a nós procedermos à votação na tarde de hoje. Nossa bancada vota 100%. Não sei se quanto a favor, né, mas... Ninguém se opõe? Em discussão, projeto de lei complementar 7.3 2021, autor Ministério Público, altera dispositivo da lei complementar 738 de 23 de janeiro de 2019. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, peço assessoria que abra o painel. senhor presidente, o PSD... Aconselho é o voto 1. Recomenda. PSD aconselha voto 1 pela aprovação do projeto de lei complementar. MDB voto 1. MDB também orienta voto 1. Líder da bancada, deputado Valdir Cobalchini. PSDB encaminha voto 1, senhor presidente. PSDB também encaminha voto 1. Doutor Vicente Caropresa, o líder. Presidente, esse é o 173? Este é o 7.3 2021. O senhor presidente do PSB encaminha voto 1. PSB, o senhor líder Nazareno Martins também encaminha voto 1. Peço assessoria aqui. O senhor presidente, vou seguir meu líder, deputado Nazareno. Eu votei contra o senhor presidente. Ok, deputado. Peço assessoria que abra o painel para que os senhores e seus deputados possam exercer o direito de voto virtual. É sobre o que isso? Deputado Ada de Luca, esse é um projeto do Ministério Público do Estado de Santa Catarina que altera dispositivo da Lei Complementar 738, de 23 de janeiro de 2019. Como vota, deputado Ada de Luca? Voto 1, deputado. Como vota, deputado Coronel Mocelin? Como vota, deputado Adirce? Voto 1, senhor presidente. Como vota, deputado Felipe Estevão? Como vota, deputado Ivan Nats? Voto 1, senhor presidente. Felipe Estevão vota 1. Como vota, deputado Ivan Nats? Como vota, deputado Jessé Lopes? Voto 2, presidente. Como vota, deputado Kennedy Nunes? Como vota, deputado Laércio Schuster? Laércio Schuster, votou 1. Voto 1, senhor presidente. Como vota, deputado Marcos Vieira? Como vota, deputado Mocício Opelsa? Como vota, deputado Nazareno Martins? Voto 1, senhor presidente. Como vota, deputado Neudice Areta? Voto 1, senhor presidente. Como vota, deputado Padre Pedro Baldeceira? Como vota, deputada Paulinha? Como vota, deputado Ricardo Alba? Como vota, deputado Rodrigo Minoto? Como vota, deputado Romildo Titon? Como vota, deputado Sérgio Mota? Voto 1, senhor presidente. Encerrada a votação com o resultado. Só alterar meu voto ali para 2, presidente. Digitei errado aqui. Ok, deputado. Feita a correção. 25 votos sim. 4 votos não. Está aprovado em primeiro turno. Discussão e votação do PCL 239 de 2021, que é fruto da medida provisória 239 de 2021, autor Comissão de Finanças e Tributação, altera a emenda e o artigo 1º da Lei 17.939 de 2020, que suspende até o dia 31 de dezembro de 2020 a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contra atualizadas pelos prestadores de serviços de saúde de média e alta complexidade no âmbito das gestões estadual e municipal, bem como da política hospitalar catarinense. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação do PCL 240 de 2021, que é fruto da medida provisória 240 de 2021. Coincidência, mesmo número. Autor Comissão de Finanças e Tributação, institui o auxílio emergencial denominado SC Mais Renda para enfrentamento das consequências econômicas e vulnerabilidade social advindas da emergência de saúde pública e importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Em discussão. Com a palavra a deputada Luciane Carminati. Presidente, colegas, deputados, deputadas, todos que nos acompanham, eu quero mencionar o debate que fizemos na Comissão de Finanças hoje pela manhã, mas antes disso gostaria de destacar para todos que nos acompanham que nós apresentamos um projeto de lei 0060, ainda no início da pandemia, que tratava de renda mínima emergencial equivalente a 50% do salário mínimo aos empreendedores de economia solidária. Vários empreendimentos em Santa Catarina, exemplo dos catadores e outros que sofrem e sofreram muito em função da perda da remuneração, do emprego, enfim, das condições de renda. Também nosso colega deputado Fabiano apresentou um projeto de lei sobre um programa estadual de renda básica de cidadania e renda básica emergencial destinado a todos os catarinenses que residam em três anos no Estado. E da mesma forma nós apresentamos agora recentemente outro projeto de lei de programa de renda básica de cidadania para o Estado e nesse outro projeto de lei colocamos 50% da primeira faixa do salário mínimo que equivale a 640 reais e também aos cadastrados do Cade Único e outros critérios mais. Eu só quero fazer esse resgate para dizer que nós vemos com bons olhos, é extremamente necessário um programa como esse que chega às famílias mais pobres. Mas eu também quero dizer que quando recebemos a informação da medida provisória 240, que previa inicialmente 300 reais em duas parcelas ou 200 reais em três parcelas, atendendo 37 milhões e esse projeto, essa medida provisória inicialmente da governadora em exercício, Daniela, e que agora então sofre uma alteração a partir deste substitutivo global da medida provisória 240, eu quero fazer uma reflexão aqui com os colegas deputados que os números em relação à renda em Santa Catarina são bastante dramáticos. Nós temos no Estado 426.606 famílias cadastradas no Cade Único. Esse dado é de março deste ano. Destas famílias, 28%, portanto, 121.438 famílias recebem de zero, nenhuma renda, a R$ 89,00. 11% recebem de R$ 89,01 até R$ 178,00. E assim vai. Com isso, nós temos no Estado 131 mil domicílios sem nenhum tipo de renda. Antes da pandemia, nós tínhamos um número bem menor, 40 mil famílias que aumentaram depois da pandemia. Então, eu quero dizer com isso que o debate que nós fizemos na Comissão de Finanças se deu a partir de emendas que eu apresentei na condição de deputada, membro da Comissão de Finanças. Nós apresentamos uma emenda que permite que, mesmo os que recebem Bolsa Família, para quem não sabe, é um valor bastante pequeno, em média R$ 200,00 por família, e também quem recebe o BPC, que são as pessoas idosas e também as pessoas com deficiência, num teto de um salário mínimo, nós também incluímos no auxílio, no SC Mais Renda. Por quê? Porque é humanamente impossível imaginar que uma família, pelo fato de ter o Bolsa Família, consiga sobreviver num mês, quatro pessoas com uma renda de R$ 200,00. Então, nós apresentamos esta emenda. Nós também apresentamos outra emenda, que esse benefício fosse garantido enquanto durasse a pandemia. Além dessas duas emendas, nós apresentamos uma muito importante, que trata... Eu preciso mais um tempo, deputado. Vossa Excelência, tem o tempo regimental, deputada. Ok. Nesta última emenda que eu cito, a mulher provedora de família monoparental, respeitadas as demais condições estabelecidas nesta medida provisória, receberá também parcelas de 50% do valor, ou seja, R$ 450,00. Por que eu trouxe essa redação? Porque é a redação do Auxílio Emergencial Federal que atribuiu às mulheres chefes de família, que no caso de Santa Catarina, nós temos um número bastante alto. nós garantimos também às mulheres chefes de família um valor diferenciado. Apresentei as emendas, as emendas não foram acolhidas pelo relator, o deputado Marcos Vieira, mas nós construímos um entendimento na Comissão de Finanças e Tributação, que eu quero tornar público aqui, e inclusive pedir o apoio dos colegas deputados, para que a gente possa dialogar diretamente com o governo, após a aprovação do SC Mais Renda, líder do governo e deputado José Milton, sobre essas famílias que não serão atingidas. Porque se nós temos 130 mil domicílios sem renda, e o SC Mais Renda vai atingir em torno de 67 mil pessoas, nós estamos dizendo aqui que uma parcela grande de pessoas pobres, na miséria, não vão receber nenhum tipo de benefício ou de renda emergencial. Então, nós fizemos um acordo na Comissão de Finanças, deputado Mauro, com o objetivo de não travar esse benefício, não impedir que possa chegar imediatamente as famílias, mas o acordo foi de que fica aberto essa negociação, e os membros da Comissão de Finanças e Tributação, que aqui temos alguns colegas, como o deputado Júlio, deputada Marlene, também o deputado Silvio estava presente, deputado Marcos Vieira, que foi o relator da matéria, deputado Gerri, e deputada Ana, acredito que esteja virtual, e o deputado Bruno, nós fizemos esse acordo de que vamos solicitar, não a deputada Luciane, a Comissão de Finanças e Tributação, faz uma solicitação ao governador para abrir esse canal de discussão sobre essas emendas que não foram acatadas pelo relator, mas que têm total sentido. Nós sabemos que o governo vai fazer as contas, vai fazer os cálculos necessários, mas a gente precisa enxergar quem está passando fome, necessidade em Santa Catarina, não está em Cade Único, não aparece diante do Estado, mas nós temos uma receita crescente. Então, fazer justiça com os mais pobres e miseráveis que precisam desse benefício, em primeiro lugar, é não ignorar que este auxílio vai atingir a todos, não vai atingir a todos. Muita gente vai bater na porta dos deputados e vai dizer que não conseguiu acessar o SC Mais Renda. Então, eu quero trazer aqui, deputado Mauro, o debate que nós fizemos, me doeu muito, de verdade, retroceder nas emendas que eu apresentei, mas eu acredito, sinceramente, que é possível avançar nesse diálogo e o Estado tem dinheiro para isso. E a gente ajuda tantos setores que já estão beneficiados, como é que nós vamos fechar a porta e dizer não para quem hoje precisa de um prato de comida para sobreviver. Então, é esse o meu pedido aqui em relação ao que nós discutimos na Comissão de Finanças e Tributação. Obrigada. Ok, deputada. Eu saliento aos senhores e senhoras deputados que nós não temos o sistema de voto por WhatsApp, ou é pelo sistema Zoom ou é presencial. Ainda para discutir a matéria, com a palavra o deputado Jair Mioto. Depois eu quero fazer encaminhamento de voto, tá, presidente? Presidente. Ok, deputado Ada de Luca. Alto e bom som. Senhor presidente, eu quero... Depois eu quero fazer encaminhamento do meu voto, só isso. Deputado Jair Mioto. Ando. Senhor presidente, eu quero parabenizar o governo do Estado por esse projeto. É um projeto importantíssimo. Nessa pandemia nós vimos muitas pessoas dependendo de cesta básica para sobreviver, até como pastor, a gente tem acompanhado isso, deputada Luciane, e o governador que permitiu aumentar o valor, três parcelas de 300, mas reforço também o que falou a deputada Luciane, que talvez 67 mil pessoas não seja o público total que depende disso. e saliento aqui também a presença hoje aqui nessa votação do secretário de Assistência Social, Desenvolvimento Social, Claudinei, que está aqui conosco, também o Daniel, secretário adjunto, que nos honram aqui com suas presenças, mas esse projeto é de vital importância, e eu falo isso como alguém que teve uma infância muito difícil, que já passou fome na vida, que já passou muita necessidade, e numa situação dessa o poder público precisa sim estender a mão para essas pessoas que precisam desse auxílio, quando nós vivemos uma realidade hoje em que algumas famílias estão inclusive voltando a comprar fogão a lenha, pelo alto preço que se encontra um botijão de gás hoje, a própria questão do preço da gasolina, então eu quero parabenizar o governo do Estado por esse projeto, e que nós possamos não só ter aqui a votação, mas que possa se agilizar e desburocratizar também para que as pessoas possam ter esse acesso, as pessoas que realmente necessitam, precisam, é um recurso muito bem-vindo, e além do recurso federal já existente, mas também que bom que o governo do Estado também está olhando para essas pessoas que tanto precisam. Muito obrigado. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, e quem nos acompanha, eu quero primeiro parabenizar o secretário Claudinei e toda a equipe social que aqui estão acompanhando esta votação, pela sensibilidade, secretário, por ter esta ação, motivação, que levou a criar esse projeto, bem como todo o governo, por criar esse projeto de lei. porque, desde que iniciou a pandemia, nós avaliamos aqui atividades essenciais. Mas o que é atividade essencial? Depende da necessidade que cada um tem. Para aquele cidadão que quebra o carro, o socorrista ou o mecânico, passa a ser essencial. Para quem vai abastecer, o frentista do posto passa a ser essencial, e assim é o atendente do supermercado, e assim todas as profissões passam a ser essenciais. Como nós também votamos aqui projetos de lei para estender prazos, para parcelar dívidas, para isentar alguns pagamentos. E agora, finalmente, nós estamos tratando da vida humana, da dignidade do ser humano. E a gente aprendeu já, num passado curto, no nosso país, que quanto mais se distribui a renda para a população, mais pobre da sociedade, mais o dinheiro gira, mais a economia do país cresce. Mas hoje não se trata de fazer somente a economia girar. Nós estamos falando de humanidade, nós estamos falando de um recurso chegar a 67 mil famílias e que muitas vezes estão passando fome. E é muito comum a gente passar por algumas ruas, em algumas cidades, e você vê ali uma lojinha que fechou, um restaurante que fechou, é o empresário que está no prejuízo, mas é o funcionário que também foi para a rua, não tem mais de onde tirar para sustentar a família, não consegue mais empregos e não tem como colocar comida na mesa para a sua família. E também nós temos que considerar que nós já avaliamos aqui que esse valor que nós estamos beneficiando, 67 mil famílias, ele é menor do que o auxílio que o Estado concede a uma única empresa. E não estou dizendo que o empresário não tem o direito de ter o seu benefício, de ter o seu auxílio, porque ele também tem as suas necessidades. Mas o valor chega a ser pequeno perto da necessidade que nós temos. Agora, o grande valor nesse projeto de lei é a grandeza que nós estamos tendo de estender a mão a quem mais precisa, de olhar aquele pai de família que chora por ver os seus filhos passando fome e ele não ter o que colocar na mesa para esses filhos comer. E é o Estado de Santa Catarina e todos nós aqui parlamentares olhar e dizer, olha, você não está sozinho, pai. O governo do Estado, a Assembleia, nós estamos aqui para te ajudar nesse momento tão triste, tão doloroso, tão difícil para você e sim, o Estado vai ser teu parceiro porque nós sabemos que você, a catarinense, merece esse auxílio. Então, parabéns ao governo do Estado e a todos que aprovaram esse projeto. Obrigado. Para discutir a matéria com a palavra, a deputada Ada Farako de Luca. Boa tarde, senhor presidente, Mauro de Nadal, companheiros da Assembleia Legislativa, TVA, o Radio Aleste, enfim. Não vou discutir, eu vou só encaminhar. Nós estamos diante da possibilidade real de aprovarmos o benefício que vai fazer a diferença da vida da nossa gente e do nosso povo. Uma diferença mínima? É, mas vai fazer. R$ 900,00 em três parcelas por três meses colabora. Então, vamos ver. O nosso povo é valente, batalhador, mas que nesse momento precisa de amparo, de muito, muito amparo. Pelo desemprego, pelo problema social que está enfrentando, problema de saúde, enfim. Está um horror. Não há como ir contra essa proposta em hipótese alguma, por mínima que ela seja. Aliás, há muito tempo que eu defendo essa concessão de um benefício que possa suprir as necessidades mais básicas, mais elementares dos que estão vulneráveis, principalmente ou ele come ou ele compra remédio. A situação está assim. A pandemia, o coronavírus, provocou um grande estrago na saúde pública e na economia do nosso Estado e do país. Mas se não bastasse isso, ainda a desigualdade social cresceu tremendamente. Tremendamente. Pelo mínimo recurso para que não falte gente. Pão na mesa dessas famílias sedentas de fome. Eu mesma, euzinha Ada, dei muita cesta básica já. Entende? Mas é humilhante isso aí. Nós temos que achar uma saída para o bem da nossa gente, para o bem do nosso povo. Eu voto sim pelo auxílio Catarina, sim. Agora, voltando também a conversa ao que a deputada Lucena Carminati expôs, também concordo, deputada, concordo mesmo. Sabe? Mas não tem só mães que são, que alimentam as suas famílias sozinhas. Tem pais também. Eu conheço dois. Tá? Então nós temos que pensar mais ampla coisa. São 67 mil famílias. E vamos sim solicitar um auxílio, um projeto, uma coisa que eu tenha saída para o governador Moisés para cuidar do nosso povo, da nossa gente. não só na alimentação, mas na saúde também. Povo saudável é povo trabalhador e é povo feliz. Tá bom? Muito obrigado. Como vota a deputada Adeluca? Sim, eu falei. Tá bom. Só para nós registrar aqui. Depois vamos ter que conversar. Encerrada a discussão. Para encaminhamento de voto com a palavra o deputado José Milton Schaefer. Presidente, de maneira bem breve, porque todos aqui já falaram da importância do projeto. E eu quero só para agradecer aqui aos deputados da Comissão de Finanças e ao presidente Marcos Vieira também. E da mesma forma ao presidente Milton e os deputados da CCJ que hoje num mutirão permitiram que esse projeto pudesse ter sido colocado aqui. Quero agradecer ao senhor também, presidente, por colocar em votação. Nós estamos aqui acompanhando esta votação secretário de desenvolvimento de desenvolvimento social Claudinei e também ao secretário adjunto o Daniel que também estão acompanhando. Quero cumprimentar eles, cumprimentar o governador Carlos Moisés que estende através desse projeto cria um acompanhamento estende a mão àqueles catarinenses que têm a situação econômica mais vulnerável no Estado. E nós temos um grupo grande aqui, mais de 67 mil famílias que serão beneficiadas. Governador, ao projetar o SC mais renda também aumentou o investimento de 38 milhões para mais de 60 milhões nessa versão. Serão distribuídos a essas pessoas um cartão para aquelas pessoas que se enquadram dentro dos critérios do projeto que está sendo aprovado aqui. e a cada mês elas poderão sacar o valor de 300 reais para complementar a sua renda, para dar mais qualidade de vida aos catarinenses. Portanto, quero aqui pedir a cada um dos companheiros o voto 1, o voto sim a esse projeto e mais uma vez agradecer ao apoio de todos os deputados para que esse projeto pudesse a votação hoje juntamente com o presidente Mauro. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. aprovado por unanimidade. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra extraordinária para as 17 horas e 19 minutos. Está encerrada a presente sessão. Havendo o coro regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Em votação, redação final do projeto de lei 212.0 2021, autor, comissão de Constituição e Justiça, revoga a lei 17.750 de 2019 que altera e menta e o artigo 1º da lei 16.689 de 2015 que declara de utilidade pública associação comunitária beneficente La Tarte de Camboriú revoga a lei 16.689 de 31 de agosto de 2015. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do PCL 239 2021, autor, comissão de finanças e tributação, altera e menta e o artigo 1º da lei nº 17.939 de 2020 que suspende até o dia 31 de dezembro de 2020 a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de média e alta complexidade no âmbito das gestões estadual e municipais bem como da política hospitalar catarinense. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do PCL 240 2021, autor, comissão de finanças e tributação e instituiu auxílio emergencial denominado SC Mais Renda para enfrentamento das consequências econômicas e vulnerabilidades sociais advindas da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação. Pedido de informação 430, autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações atualizadas acerca do projeto de cobertura de quadras em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por... Presidente, deputado Laércio vota a favor do projeto auxílio Catarina. Me perdoa, porque às vezes a internet é boa, mas às vezes também nos complica. Então, voto a favor do projeto. Não tenho mais como registrar o seu voto, deputado, mas sim sua intenção. Em discussão e votação do pedido de informação 431, autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da possibilidade de liberação de máquinas e equipamentos para proceder à abertura e alargamento da estrada geral que dá acesso a BR-282, município de Bom Retiro, via município de Chapadão do Lajeado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade o pedido de informação 431 e aprovado por unanimidade o pedido de informação 430. Discussão e votação do pedido de informação 432, autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações atualizadas acerca dos motivos que levaram à suspensão do edital de licitação que previa a conclusão da rodovia SC-442 entre os municípios de Cocal do Sul e Morro da Fumaça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade o pedido de informação 433, autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações atualizadas acerca da suspensão da sessão da concorrência que visa conceder o Centro de Eventos de Balneário Camboriú em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade pedido de informação 434, autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura, informações atualizadas acerca da obra da passarela de pedestres localizado no acesso a ratones SC401, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. aprovado por unanimidade, pedido de informação 434, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Administração, informações acerca do imóvel com endereço da Avenida Ivo Silveira, número 2320, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. aprovado por unanimidade, pedido de informação 436, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura, informações acerca do cronograma das obras de asfaltamento da Serra do Corvo Branco, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. aprovado por unanimidade, pedido de informação 437, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Saúde, informações acerca das telhas danificadas do Hospital Infantil Joana de Gusmão, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. aprovado por unanimidade, pedido de informação 438, autor deputado Luciane Carminati, solicitando aos secretários de Estado da Saúde e do Desenvolvimento Social, informações acerca da vacinação dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social de Santa Catarina, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. aprovado por unanimidade, pedido de informação 439, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil, informações acerca do noticiado pela imprensa catarinense, de que Santa Catarina é o quarto Estado que mais desmatou a Mata Atlântica entre 2019 e 2020, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. aprovado por unanimidade, moções. Não havendo mais quórum para deliberarmos as matérias, esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Temãs sub